Quem o caso do Daniel Alves tomou uma repercussão pra lá de negativa no mundo todo, não é novidade pra ninguém. Mas, desta vez, o caso voltou a ficar aí nos trending topics na internet, ou seja, nos assuntos mais falados. Isso acontece porque o Ian Couto, lateral direito da seleção, vê Daniel Alves como um ídolo na carreira, e isso desagradou a muitas pessoas. Vamos dar uma olhada no que ele falou aí. Não, play! Sim, pé de pano. Vamos ver aí. Acho que o meu ídolo é o Daniel Alves, né? Não tem como ser outro. Eu cresci assistindo ele pela TV, então ele é um ídolo pra muita gente, pra muito brasileiro, né? Ele fez uma história muito linda pela seleção, pelos clubes também, por onde passou, e acredito que ele é a minha referência. Mais pelo estilo de jogo também, pela altura e tudo. Mas acho que pela qualidade com a bola e também é uma referência muito boa pra mim defensivamente, pra eu poder estar somando defensivamente, sendo mais agressivo, que eu acho que eu ainda posso ser mais e ser um jogador mais completo. Eu acho que saí muito cedo do Curitiba, né? Joguei só dois jogos pelo profissional, então foi muito pouco o meu período aqui no Brasil, mas eu acho que isso da performance na Europa, eu acho que é uma coisa que talvez nem todo mundo acompanhe, mas eu já cheguei lá com 18 anos e venho tendo minha trajetória por lá, acho que esse ano eu tive uma mudança de mentalidade, então agora eu acho que eu tô conseguindo mostrar meu futebol, minha melhor versão, e foi tudo muito rápido, a convocação, é o início de temporada ainda, então pra mim tá sendo tudo muito rápido, mas eu tô muito feliz de estar aqui, e de ser uma premiação, o que eu venho fazendo no meu clube. E aí, este vídeo foi postado aqui pelo William De Luca, na rede social do Elon Musk, onde ele comenta ali, né? Abre aspas, meu ídolo é o Daniel Alves, não tem como ser outro, fecha aspas, Ian Neves, zagueiro da seleção brasileira. Daniel está preso desde janeiro de 2023 na Espanha, acusado aí, né, de ter feito isso aqui que aparece escrito no seu vídeo, né? Em uma mulher de 23 anos, em uma casa noturna em Barcelona, né, pessoal? Não vou ler essa palavra porque é muito forte, não pode ler essas palavras aqui na internet, porque é muito forte. Mas isso por si só tem tomado repercussão enorme na internet, e já está aí entre os assuntos mais falados. O primeiro assunto mais falado, né, nesta data de 16 de 10 de 2023, é o Bis Nunca Mais. O segundo é Felipe Neto, terceiro Kit Kat, vem a Madonna em quarto e o Daniel Alves já aparece em quinto aqui, né? Ou seja, está subindo aqui nos trends, né, nas tendências do Brasil. Mas então é isso, pessoal. O lateral da seleção aí, né, Ian Couto, ele resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa a respeito aí de quem ele vê como ídolo na carreira. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Você também vê o Daniel Alves como ídolo ou você não vê ele como ídolo nenhum? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like, compartilhem o vídeo. É isso aí, faz como o Pé de Pano disse. O Pé de Pano é muito inteligente e ele está sempre compartilhando os vídeos do momento para você poder ficar atualizado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo! Cabo!